Ah, mas eu bebo porque eu gosto e não consigo parar. Pois é. Você gosta, não consegue parar. Já tentou? Não. Pois é. Do outro lado, do alcoólatra, tem outra vida. Tem a abstinência do álcool. O que é a abstinência do álcool? É um dia após o outro. É de 24 e 24 horas sem bebida alcoólica. Limpo do álcool. É difícil sair do alcoolismo? Sim. Tenho 23 anos de alcoolismo. 22 de abstinência. Na luta. Sempre se cuidando. Não vou mais no bar. Não vou mais em festa que tenha bebida alcoólica. Porque eu não me garanto. Fico mais afastado. Claro, mas converso com todo mundo. Bêbado, com o céu, tudo. Não tenho medo de ir bêbado. Não tenho medo de bar. Se for preciso de entrar no bar, eu entro. Hoje eu entro. Mas, evito o máximo. E você que está aí entrando em abstinência, comece por isso. Abandone o bar. Abandone os amigos de bar, que aqueles amigos de bar não são amigos. São figuras, figurantes. Seus amigos estão em casa. Seus filhos? Suas esposas? Suas esposas, não. Sua esposa. Ficando louco? Sua esposa, seus filhos. Então, esses são os verdadeiros amigos. Então, se cuide. Vá largar o alcoolismo. Tente. Reinvente. Se reinvente. Se reencontre. Porque você ainda não se encontrou. Boa sorte.